Música 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 O curso desta semana é sobre o direito administrativo e o regime jurídico dos servidores federais. As aulas são ministradas pelo professor Maurício Nicásio. Ele fala sobre a lei 8.112 de 90, os deveres e direitos dos servidores, além das normas que regem a vida funcional. Tudo isso agora no Saber Direito. Música Eu sou Maurício Nicásio, advogado, militante e também professor atuante na área do segmento de concursos públicos, tanto federais quanto estaduais e distritais. Então, nós vamos dar continuidade à nossa terceira aula. Nós vamos trabalhar agora alguns dos direitos dos servidores, servidores federais. Então, quais seriam esses direitos que nós vamos trabalhar agora, nessa terceira aula? Vamos trabalhar as concessões, mais especificamente as concessões do artigo 97. E vamos também trabalhar as licenças previstas no artigo 81 da 8.112. Então, vamos trabalhar alguns dos afastamentos. Bom, afastamento do artigo 94, 95, 96 e 96A. Bom, então vamos continuar aqui. Mas antes de iniciar, na aula passada, vocês lembram dos provimentos das vacâncias? Então, nós trabalhamos. Algumas mnemônicas, não foi? Trabalhamos o NPA, o RE, um AVC. Então, nós vimos nomeação, promoção, aproveitamento, reintegração, readaptação, reversão e recondução. Lembra que eu falei dos versinhos? É importante, no caso, ter noção, ter ciência dos versinhos. Então, vamos lá. Eu aproveito o disponível, reintegro o demitido, readapto o capacitado, reverto o aposentado e reconduzo o inabilitado, ocupante do cargo do reintegrado. Bom, então, em face desses versinhos, podemos acertar muitas questões. Não é 100% de certezas e acertar todas as questões, mas ajudou bastante. O interessante é você entender a teoria todinha que nós trabalhamos na aula passada. E vimos também as formas de vacância, não vimos? O que eu falei que é o P, a letra P, e o outro P, PP, ferade, não é isso? P de promoção, P de posse em autocargo inacumulável, o F de falecimento, o E de exoneração, o R de readaptação, o A de aposentadoria e o D de demissão. Então, PP, ferade, promoção, posse, falecimento, exoneração, readaptação, aposentadoria e demissão. Quais dos provimentos geram, no caso, vacâncias, que nós vimos na aula passada, que vamos agora corroborar aqui no 33 da 8.112? Promoção e readaptação. Perfeito? Então, no caso, nós trabalhamos na aula passada isso, vamos agora voltar para alguns dos direitos. Perfeito? Alguns dos direitos. Vamos lá para os direitos. Primeiro direito, vamos trabalhar as concessões previstas no artigo 97. Quais seriam essas concessões? São dias que a administração, ela vai, entre aspas, dar ao servidor para que ele possa doar sangue. Então, o servidor, quando ele pratica esse ato nobre de doar sangue, o que a legislação dá para ele? De concessão. Então, 8.112, ela vai dar um dia para ele na situação, no contexto de se ele vier a doar sangue. Então, doação de sangue gera o direito de ter um dia de concessão. Perfeito? Outra, paralistamento e recadastramento eleitoral. Então, alistamento e recadastramento. A legislação diz, no caso, está dizendo para a gente, que seria, poderia ser, no caso, até dois dias. Entendemos que poderia ser até dois dias, o quê? De concessão para alistamento e recadastramento eleitoral. Outra concessão também, para casamento. Também chamar de concessão por gala. Então, o servidor, quando ele casa, e também no contexto de falecimento, quais seriam, no caso, os entes familiares que vêm a falecer, que o servidor teria, no caso, direito, alguns dias de concessões. Então, casamento e falecimento. Vamos ver que os dias são iguais. Então, vamos trabalhar os dois juntos. Casamento, concessão por gala, ou falecimento, concessão, também chamado, concessão por nojo. Então, quais seriam os entes familiares? Lá no Código de Processo Penal, nós usamos muito isso, no chamado CAD. O que seria o CAD? C-A-D-I. CAD. Seria o cônjuge, o ascendente, o descendente e o irmão. Então, qualquer um desses, no caso, entes familiares que vierem a falecer, vai gerar direito, o servidor tira alguns dias de concessões. Então, vamos lá. Cônjuge, ascendente, seriam quais? Pai, mãe, padrasto, madrasta. O D de descendentes. Filhos, enteados e aguardo judicial. E o I, D, irmão. Então, seria o CAD. Cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Cônjuge, companheiro que seja, né? Pai, mãe, padrasto e madrasta. Os descendentes, filhos, enteados, guardo judicial e o irmão. Então, tanto para o casamento quanto falecimento, o legislador vai dar oito dias de concessões. Então, o servidor, quando casa ou quando morre um ente familiar, ele teria direito a oito dias de concessões. Perfeito? Então, esse tipo de pergunta em certames, de concursos públicos, são perguntas tranquilas. A questão interessante seria, se o examinador viesse a perguntar sobre a contagem de tempo. Então, o tempo das concessões, ele conta para alguma coisa? Então, é a questão interessante, tá? Para o servidor e para as pessoas que querem, no caso, ingressar no Serviço Público Federal. É interessante, dá uma alidia no artigo 102, nos artigos 102 e 103. Então, o artigo 102 e o 103, eles tratam de contagem de tempo. Também tratam também das averbações. Então, se você quer saber se um determinado tempo conta ou não conta para alguma coisa no Serviço Público Federal, você tem que buscar os artigos 102 e o 103. Então, o artigo 103, o que ele diz para a gente? O 103, ele traz a questão da contagem do tempo, com o permissivo da lei, para que possa ser contado para aposentadoria e disponibilidade. Então, tudo que está no 103, da 8.112, ele vai, no caso, trazer para a gente a contagem do tempo para aposentadoria e disponibilidade. Então, o que contar para aposentadoria? Às vezes, alunos me perguntam em sala, eu falo, Nicássio, o que é contar para aposentadoria? Eu não tenho outra resposta. Contar para aposentadoria é contar para aposentadoria. Ou seja, vamos voltar na regrinha do 40, para se aposentar voluntariamente, o que é que precisa? 60, 35, 10 e 5, perfeito? Então, se você tem um tempo seletista, já vimos isso em aulas passadas, se você tem um tempo de carteira assinada, um tempo seletista, já foi um servidor estadual, um servidor municipal, do Distrito Federal, ou até um carro em comissão, um DAS, esses anos que você, no caso, ou meses que você teve, no caso, nas entidades políticas, ou no contexto seletista, ou de comissionamento, você pode averbar esses tempos na 8.112. Então, se você vão imaginar, você tem 15 anos de CLT, carteira assinada, passou para um órgão, uma entidade pública federal, perfeito? Passou, vamos supor, para uma autarquia, para o INSS. Então, se você passou no concurso para o INSS, esses 15 anos seletistas, serão averbados na autarquia, no INSS? Sim, só que eles vão contar o quê? Para aposentadoria. Então, naquela regrinha de 60, 35, 10 e 5, para se aposentar. Você vai, no caso, averbar esse tempo aonde na fórmula? Nos 35 anos, do homem e 30 da mulher. Então, se você tem 15 anos, naquela forma, você já preencheu quanto para mim? Ou da mulher? Se a mulher tem 15 anos de carteira assinada, de seletista, do regime seletista, e passa para um concurso federal, o que nós vamos fazer? Nós vamos aproveitar aqueles o quê? Aqueles 15 anos. Então, que ela precisa de 30 para aposentar, ela já trouxe quanto de fora? Trouxe 15. Só está faltando o quê? 15 anos para ela. Mas ela tem que preencher quem? Os demais requisitos. Ela tem que ter 55 de idade e... Agora, já trouxe 15, né? Ela precisava de 30. Precisa de mais 15 de contribuição. E 10 de efetivo exercício no Serviço Público Federal e 5 no cargo que vai se dar quem? A aposentadoria. Ok? Isso é o chamado do quê? Contar para aposentadoria. Perfeito? E contar para disponibilidade. Expliquei na aula passada. Se porventura seu cargo for extinto, perfeito? Você tem 5 anos seletista, tá? E tem 10 anos de Serviço Público Federal. Se seu cargo for extinto, o que vai acontecer? Você não vai ficar em casa recebendo 10,35 homens. Vai ficar recebendo em casa quanto? 15,35. Porque eu vou o quê? Averbar quem? Os 5 anos de seletista. Então, ele vai ganhar mais. Então, o tempo da disponibilidade conta como dinheiro. Se porventura o cargo do servidor for o quê? For extinto. Beleza? Então, artigo 103, aposentadoria e disponibilidade. Artigo 102. O artigo 102 trata do chamado efetivo exercício no Serviço Público Federal. Então, se você já tem, já é um servidor do Ministério da Cultura, tá? Você tem 10 anos no Ministério, certo? De efetivo exercício. Passou para o STF. Você vai trazer aqueles, vamos supor, né? Eu falei 5, né? 5 anos de Ministério. Você vai averbar para o STF? Perfeito. Porque o tempo contado no Serviço Público Federal conta como efetivo exercício. Então, você não perde nada. Se você é servidor federal, passou para outro órgão, entidade federal, você arrasta o tempo do órgão anterior para o órgão, entidade o quê? Novo ou nova ali para você. Beleza? Então, o tempo de Serviço Público Federal, de militar das Forças Armadas, em exercício nas Forças Armadas. Você tem 10 anos de exército. Você vai levar o quê? Os 10 anos para o outro concurso federal, para o STF, que seja, como efetivo o quê? Exercício. Então, efetivo exercício é contar para tudo. Você não perde nada quando entrar no efetivo exercício. Vamos lá para a perguntinha. Você tem 10 anos no Exército. Tem vínculo ainda com o Exército. Passou em um concurso para o STF. Aqueles 10 anos do Exército, você vai inserir aonde no STF? Dentro daquela fórmula. Você vai trazer, vai verbar esse tempo aonde? Na contribuição, se você já tem 10 anos de Exército, passou por regime, no caso estatutário, você precisa de 35 de contribuição, não precisa? Então, como contou como efetivo exercício, contou para tudo, aqueles 10 anos eu já inserir aonde? Na contribuição e também já vou levar para quem? Para o efetivo exercício. Já pagou aqueles 10 anos de efetivo exercício. Porque o tempo prestado no Serviço Público Federal e nas Forças Armadas, ele conta como efetivo exercício. Perfeito? Então, 102 efetivo exercício e 103 conta somente para aposentadoria e... disponibilidade. Então, os anos, não é isso? De Serviço Público Federal, o que acontece? Ele conta como efetivo. Ok? Voltando para as concessões. Então, concessões. O tempo das concessões, ele vai contar para quê? Então, a legislação diz que o tempo das concessões será contado como efetivo exercício. Ou seja, conta para tudo. Então, você não perde em tirar quem? As concessões. Perfeito? Se você quiser doar sangue, se alistar, recadastrar, casar. Então, o que acontece? Aqueles dias serão contados para todos os efeitos. Você, na formulazinha, vai inseri-lo nos 35 anos, sendo homem, e também aonde? No efetivo o quê? Exercício. Perfeito? Então, trabalhamos as concessões do artigo 97. Vamos agora para as licenças. As licenças estão previstas no artigo 81. Então, o artigo 81 é como se fosse um índice. Ele tem sete incisos. Em cada inciso, ele vai discriminar quem? Uma licença. Perfeito? E nos artigos posteriores, mais à frente do 81, eles vão discriminar, ou seja, vão explicar o que quer dizer cada uma das licenças, que esse vai ser o nosso desafio agora. Ok? Eu não posso trabalhar licenças sem combinar com o artigo 20. O artigo 20 trata de estágio probatório. Então, todo servidor novato, ele tem que dominar o artigo 20. O artigo 20 só trata de estágio probatório. Quer saber qual o prazo de estágio probatório? Segunda lei, está lá 24 meses, mas os tribunais superiores têm entendido que serão necessários o quê? Eles estão igualando o tempo da estabilidade de três anos com o do estágio. Então, segunda lei, estágio probatório, 24 meses. Os tribunais têm entendido o quê? Três anos. Perfeito? Vamos lá. Então, o que vai acontecer? Você, dentro do contexto do nosso tópico aqui das licenças, eu não tenho como trabalhar o quê? Licença sem trabalhar o 20, porque ele fala de estágio. Então, o artigo 20, parágrafo 4, ele vai dizer o quê? Quais as licenças que o estágio probatório pode. Então, o artigo 20, parágrafo 4, está dizendo assim, o estágio probatório pode tirar as licenças do artigo 81, do inciso 1º, 2º, 3º e 4º. Então, já traduzindo esses incisos em artigos, o inciso 1º vai remeter a gente para a licença do artigo 83, que é a licença para tratamento de saúde de pessoa da família do servidor. O inciso 2º vai remeter a gente para o afastamento do cônjuge, artigo 84, afastamento do cônjuge. O inciso 3º vai a licença do artigo 85, que é o serviço militar, e o inciso 4º vai levar a gente para, vai nos levar para a licença do artigo 86, que é para atividade política. Então, já sabemos que das sete licenças, o estágio pode tirar quantas? Quatro licenças. Três ele não vai poder tirar, porque o legislador achou que ele não deveria ter o direito de tirar as demais licenças. Perfeito? Então, primeira licença, vou seguir uma sequência minha, que eu sigo em sala de aula. Vamos trabalhar a licença do artigo 80, perdão, do artigo 91, que é o interesse particular. Então, vamos lá, interesse particular. Estágio probatório pode tirar o interesse particular? Não. Das quatro que eu falei, quais são as quatro que o estágio pode? Tratamento de saúde de pessoa da família, afastamento do cônjuge, serviço militar e atividade política. Então, ele não pode tirar o interesse particular, que é o artigo 91. Então, o interesse particular, ela só é para o servidor que já esteja habilitado no estágio, que seja estável. E, no caso, ela poderá ser concedida até três anos, ela é sem remuneração. E, se a administração conceder essa licença para o servidor, ela não é obrigada, entre astros, a cumprir a palavra dela, daquela concessão de dois a três anos, ela pode, no caso, declarar uma necessidade de serviço e interromper a licença do servidor. Bom, então, o servidor, quando ele tira o interesse particular, a administração pode fazer com que ele volte a qualquer tempo, desde que ela motive, no caso, a volta dele. Perfeito? Declarar o interesse. Bom, e o servidor também poderá voltar a qualquer tempo do interesse particular. Se porventura, né? O dê a licença e pede dois anos. Bom, e ele se sentir, né, que não foi uma boa coisa, que foi ruim para ele ter tirado a licença, ele volta também a qualquer tempo. Perfeito? Então, ela pode obrigá-la a voltar a hora que ele quiser e ele também volta a hora que ele quiser. Licença para o interesse particular. Não podemos esquecer que o interesse particular, ele também é citado no artigo 117, inciso décimo. Então, 117, 10, ele traz uma causa demissiva. Vamos trabalhar exaustivamente o 117 na nossa quinta aula, né, ou quarta aula. Perfeito? Então, o 117, 10, ele fala que servidor não pode participar de gerência e nem administração de sociedades e nem exercer o comércio, salvo como cotista, acionista ou comanditário. Porque se ele exercer, fora dessa exceção, ele vai ser demitido. Ok? O único permissivo que o 117 também vai dar para a gente é que o servidor, quando estiver na licença por interesse particular, segundo expressamente o preceito 8.112, ele poderá participar de gerência e administração de sociedades e exercer o comércio sem ser demitido. Então, licença por interesse particular, previsão legal, artigo 91. Trabalhamos o artigo 20, parágrafo 4, combinando com ele, dizendo que o estágio o quê? Não pode. E também trabalhamos o artigo 117, 10, né, que é uma causa demissiva. E o 117, ele vai, no caso, autorizar no final do artigo 117, o permissivo, vai dar o permissivo para que o servidor em interesse particular possa, no caso, participar de gerência e a administração de sociedade sem ser demitido. Bom, então, interesse particular. Vamos na outra, na minha sequência. Licença do artigo 86. É licença para atividade política. Então, a licença para atividade política, tá? Ela tem previsão no artigo 86. Bom, vou dar uma paradinha aqui agora e vou chamar a pergunta do nosso aluno, do nosso colega. Bom, vamos tentar dirimir mais uma dúvida do nosso colega. Vamos lá. O tempo das concessões será contado para o servidor? Perfeito, né? Acabamos de ver agora. Eu trabalhei o artigo 102 e o 103, perfeito? Ele fala das contagens dos tempos. Então, faça a pergunta agora também, né? Da pergunta que o colega me faz, eu refaço para os demais colegas aí que estão nos assistindo. Licença, as concessões, no caso, do artigo 97, elas contam para alguma coisa? Sim, vimos que ela conta como efetivo o quê? Exercício. Até comentei que o servidor não perde nada em termos de contagem, quando ele, né? Ele doa sangue, ele se alista, ou ocorre um recadastramento ou também um casamento. Perfeito? Então, conta como efetivo exercício. Então, respondida a pergunta do colega, não é isso? Então, conta como efetivo exercício o tempo das concessões, ok? Vamos lá trabalhar a nossa segunda licença. Licença do artigo 86 para atividade política. Bom, a licença para atividade política, a legislação, ela diz para a gente assim, ó. Que o servidor estágio probatório pode, porque é licença do artigo 86. Então, o artigo 20, parágrafo 4º, ele diz, olha, o estágio pode tirar 4 licenças, certo? E o artigo 86 está no artigo 20, parágrafo 4º? Está. Então, o estágio probatório pode tirar a licença para atividade política. Então, essa licença para atividade política, o servidor estágio probatório, pode. Então, essa licença, a legislação diz que ela, no caso, poderá ser concedida a partir da convenção partidária. Então, o servidor que tem pretensões políticas para ser candidato ao mandato eletivo, ele vai o quê? A partir da convenção partidária, certo? Esse período não cabe a 8.112, cabe ao Código Eleitoral. Então, começando as convenções, certo? Onde os partidos vão reunir seus filiados, né? Como é? Convenção, né? Começa sem remuneração. E vai ficar sem remuneração até a véspera do registro da candidatura na Justiça Eleitoral. Então, vamos ter isso em mente. Convenção véspera, sem grana, perfeito? Convenção partidária, véspera do registro da candidatura na Justiça Eleitoral. Convenção véspera, sem. Amanhã ele vai registrar a candidatura. Então, quando ele registra a candidatura, ele já fica o quê? De licença remunerada e vai ficar de licença até 10 dias após as eleições. Então, nós teremos dois períodos. Convenção véspera, sem. Dia do registro, até 10 dias após as eleições, ele vai ficar o quê? Remunerado. Mas eles só pagam essa remuneração por 3 meses, desde que não exceda 3 meses a parte remunerada. Ok? Então, vamos lá de novo. Convenção véspera, sem remuneração. Dia do registro, até 10 dias após as eleições, o quê? Com remuneração. Perfeito? Até 10 dias após as eleições. Então, essa licença para atividade política no artigo 86. Vamos para mais uma. Artigo 83. Tratamento de saúde de pessoa da família do servidor. Já vimos, estágio probatório. Pode tirar 83. Então, licença para tratamento de saúde de pessoa da família do servidor. Quais seriam os entes familiares que ficam enfermos e o servidor poderia ter direito a tentar tirar essa licença? Não? Então, quais seriam os entes? Seria lá das concessões o CAD com o demudo. Ou seja, não teria o I. Então, seria quem? Cônjuge, ascendente, pai, mãe, padrasto, madrasta. Os descendentes, filhos, enteados e guardos de sial e mais, quem ele conseguir inserir como dependentes nos seus assentamentos funcionais. Então, o servidor, quando ele entra em exercício, são criados os assentamentos funcionais dele. Então, se porventura ele tiver como colocar um ente familiar como dependente, se o órgão ou entidade aceitar, no caso, esse pedido dele de inserir o dependente, se porventura ele for inserido como dependente, esse dependente dele nos assentamentos também vai gerar direito a ele tentar tirar a licença para tratamento de saúde de pessoa da família. Então, seria cônjuge, pai, mãe, padrasto, madrasta, filhos, enteados, guardos de sial e quem mais estiver onde? Presente, inserido nos assentamentos funcionais do servidor. Então, é o CAD com o demudo, mas quem? Os familiares que estiverem o quê? Os dependentes nos assentamentos. Eles estão enfermos, vão passar por uma perícia médica, o perito vai analisar as circunstâncias de fato e de direito, que porventura o ente familiar, no caso, ele está enfermo. Então, o avô tem enfermidade, não é isso? O perito vai avaliar se aquela enfermidade necessita mesmo de acompanhamento. Se ele achar que necessita, aí sim, ele poderá dar até 60 dias remunerados no período de 12 meses para ele acompanhar o ente familiar enfermo. Se porventura, passados 60 dias remunerados no período de 12 meses, ele poderá ter até mais 90 dentro dos mesmos 12 meses, só que sem remuneração. Perfeito? Então, tratamento de saúde de pessoa da família do servidor, essa licença. Convenção, perdão, passa por uma perícia até 60 dias com não melhorou, noventura, dentro de 12 meses e pode ter até mais 90 dias o quê? Sem remuneração, essa é a interpretação que nós temos do artigo 83. Perfeito? Vamos para a quarta licença. Licença por afastamento do cônjuge ou companheiro que seja. Estágio de probatório pode, está presente lá no artigo 84 e o 20, a palavra que for quarta, ele dá esse permissivo. Perfeito? Então, como é que seria a licença por afastamento do cônjuge? Então, casal de servidores, se um dos cônjuges, ele foi, no caso, afastado, exemplo, era um mandato eletivo, foi eleito um mandato eletivo em outro estado, o cônjuge que ficou, ele vai ter direito a quem? A licença por afastamento do cônjuge. Perfeito? Essa licença, ela é sem remuneração, o prazo é indeterminado. Então, o servidor, ele tem direito a tirar essa licença por afastar, pelo cônjuge, em razão do cônjuge ter sido afastado, só que ela não é remunerada e o prazo é indeterminado. O servidor em estágio probatório, ele pode. Então, já vimos três licenças que o estágio pode. Ele pode atividade política, ele pode tratamento de saúde de pessoa da família do servidor, ele também pode tirar o afastamento do cônjuge. Bom, então já trabalhamos com interesse particular, quatro licenças, vamos para a quinta licença. Então, a quinta licença, vamos trabalhar agora, a licença para o serviço militar, artigo 85. Bom, estágio probatório pode tirar o 85, por quê? Porque o artigo 20, parágrafo 4, permitiu que ele tire no 83, 84, 85 e 86. Então, serviço militar 85, estágio probatório pode. Então, essa licença, a legislação não diz que é com ou sem remuneração, não está expresso, mas a legislação alienígena permite que seja remunerada, bom, fora da 8.112, quando eu falo em legislação alienígena, ela está fora da 8.112. Então, essa licença, poderíamos dizer, em razão de outra legislação, que ela seria com grana remunerada, essa licença vai contar como efetivo exercício para ele, uma das poucas licenças que conta como efetivo seria o serviço militar, vai contar para todos os efeitos, bom, e terminada, no contexto do serviço militar, terminado o serviço militar, ele tem que voltar, que a licença acaba, Então, terminada a licença, o que acontece? A 8.112, ela dá o prazo de até 30 dias para esse servidor licenciado voltar. Então, terminado o serviço militar, ele tem até 30 dias para poder voltar ao serviço público federal. Bom, só que até 30 dias, eles seriam o quê? Não remunerados. Ele não vai ganhar, estando, no caso, nessas férias, entre aspas, para ele poder voltar para o serviço público. Então, ele é um servidor do STF, foi prestar um serviço militar que seja, terminou o serviço militar, ele tem até 30 dias para voltar para o STF. Só que esses até 30 dias não serão remunerados. E cuidado, esses dias opcionais que ele tem não remunerados não contam para nenhum efeito. Perfeito? Então, trabalhamos aqui em artigo 85. Vamos agora para o artigo 87, que é a licença para capacitação. Então, capacitação, previsão no 87, estágio probatório pode? Não, porque o estágio, já trabalhamos as quatro licenças que o estágio pode. Trabalhamos interesse particular, trabalhamos atividade política que o estágio pode, trabalhamos tratamento de saúde de pessoa da família que o estágio pode, trabalhamos afastamento do cônjuge, serviço o quê? Militar. Então, as duas que faltam, o estágio probatório não pode mais. Perfeito? Então, capacitação, artigo 87. A redação diz, poderá ser concedida a cada quinquênio de efetivo exercício, a licença o quê? Para capacitação. Reparem, o nome já está dizendo o quê? Para se capacitar no serviço público. A licença-prêmio existia até 1997. Em 1997 ela foi revogada. No caso, o regime jurídico servidor não fala mais em prêmio. Ele fala em licença para capacitação, perfeito? Para se capacitar a fazer curso, perfeito? Então, entendemos que ela é discricionária, tá? Servidor preenchido quinquênio de efetivo exercício. Ele pede, a administração pode dar ou não. Bom, é para ele se capacitar a fazer curso, perfeito? Então, ele inicia, a administração pode dar ou não. Caso a administração venha a dar licença, ela será de até três meses. Ela é remunerada e ela conta para ela mesma, ou seja, ela conta como efetivo exercício. Então, a redação fala, poderá ser concedida a cada quinquênio, a cada cinco anos, não é isso? Mas cinco anos de efetivo exercício. Aí ele pode ser para se capacitar. Bom, e os três meses, se o momento ele tirar de uma vez só, os três meses, eles serão contados como efetivo o quê? Exercício, perfeito? A antiga licença-prêmio, ela era muito show. Por que ela era show? Porque ela podia acumular, o servidor acumulava a prêmio. A capacitação não é acumulável. Então, nunca você vai acumular duas licenças para capacitações. Ou seja, você nunca vai falar assim para mim e falar assim, Nicásio, hoje eu estou conseguindo a minha segunda. Se você não tirou a primeira, você acabou o quê? De perdê-la. Você fechou o segundo quinquênio e não tirou a relativa ao primeiro, você perdeu quem? A primeira. Então, não se esqueçam, a capacitação é inacumulável. Perfeito? Vamos lá, mais uma licença. A derradeira aqui, a final das licenças, a última licença, seria do artigo 91, que é a licença para o mandato classista. Então, o mandato classista, são para servidores que atuam, no caso, no contexto de eleições, para confederações, federações, sindicatos, associações de classe. Então, o servidor, ele participa de eleições e participando das eleições, o que vai acontecer? Ele sendo eleito, eu sou obrigado a dar quem? A licença para o mandato classista. Essa licença está de probatório, não pode, ela é sem remuneração. Mas ela é sem remuneração? Mas o artigo 102 diz que ela conta como efetivo exercício, salvo a promoção por merecimento. Mas não se esqueça, ela é sem remuneração, mas conta como efetivo, mas conta como efetivo desde que ele contribua para a contagem do tempo, que o tempo de serviço acaba e hoje é tempo de contribuição. Então, conta como efetivo, salvo promoção por merecimento. Então, ele só não pode ser o quê, gente? Promovido por merecimento enquanto ele estiver o quê? Sob o efeito da licença. Conta para tudo, menos a promoção por merecimento. Perfeito? Ah, ele pode ser promovido por antiguidade ou tempo de serviço? Pode, a princípio sim. A lei não veda a promoção por, em razão de um, de promoção por antiguidade ou promoção por tempo de serviço. Agora, o merecimento ele não pode ser promovido, perfeito? Outro cuidado com essa licença é o número de servidores que poderão ser liberados para poder gozar a licença. Bom, então a lei fala, para conceder essa licença a um determinado número de servidores, nós temos que ter ciência do número de filiados da entidade que ele foi eleito. Até 5 mil eu libero quantos? Dois. Até 5 mil filiados eu libero dois servidores. Mais de 5 mil filiados. Até 30 mil filiados eu vou liberar quatro servidores. E mais de 30 mil filiados eu vou liberar oito servidores. Então, o máximo que eu posso liberar de servidores para cada entidade será o quê? O máximo de oito servidores. Então, vamos lá de novo, rapidinho. Mais de 5 mil, perdão, até 5 mil, dois. Mais de 5 mil até 30 mil, quatro. E mais de 30 mil eu libero quantos servidores? Oito servidores. Ok? Então, finalizamos aqui o estudo das licenças. Trabalhamos as licenças, não é isso? Vamos lá. Interesse particular na sequência. Tratamento de saúde de pessoa da família do servidor. Trabalhamos atividade política. Trabalhamos o afastamento do cônjuge, serviço militar, capacitação e, por último, o mandato classista. Vamos agora para a nossa segunda pergunta. Vamos ver a pergunta do nosso colega aluno. Vamos lá, por favor. Quais as licenças que o servidor em estágio probatório pode tirar? Questão interessante é essa do estágio probatório. Enrega os alunos em sala, sempre perguntam, professor, eu chegando lá novato, novinho, quais as licenças que eu posso tirar? Examinador também gosta de cobrar isso nos concursos públicos, não é isso? Gosto de trabalhar muito o artigo 20 da 8.112. Então, aconselho a você, que pretende prestar um concurso público, que atente muito para o artigo 20. E também, já, você já sendo, entrando em exercício como servidor, também é importante você dominar o artigo 20. Então, o artigo 20, parágrafo 4º, diz, quais são as licenças que o estágio probatório pode? Ele pode, 83, tratamento de saúde de pessoa da família do servidor. Ele pode, o artigo 84, parágrafo 1º, afastamento do cônjuge. Ele pode, 85, que é o serviço militar. E pode tirar a licença do 86, que é a licença para atividade política. Então, das sete que nós já trabalhamos, o estágio pode tirar quantas? Quatro licenças. Ok? Espero ter respondido a pergunta do colega. Bom, vamos agora para outro tópico também importante. Vamos trabalhar alguns dos afastamentos que o servidor, no caso, pode vir a tirar. Bom, vamos começar aqui por um afastamento do artigo 94. Artigo 94, afastamento para mandato eletivo. Então, mandato eletivo. Então, a licença para o mandato eletivo, no caso, ela é consequência de qual licença? Então, o afastamento para mandato eletivo, ele é consequência da atividade política. Não é? Então, reparem, vamos voltar aqui na licença para atividade política. Passados dez dias das eleições, acabou a licença. Bom, ok? Ele foi eleito. Então, se ele foi eleito, acabou a licença. Ele volta para o órgão ou entidade dele. Volta para o órgão ou entidade, é quando ele for tomar posse, vamos supor, o mandato senador. Dia 1º de fevereiro do ano que vem, aí o que vai acontecer? Ele vai ser afastado para o mandato eletivo. Ok? Então, o afastamento para mandato eletivo é consequência de quem? Da licença para atividade política. Bom, então como é que funciona o afastamento do 94, da 8.112? O 94 da 8.112, ele fala, em razão dos mandatos. Vamos trabalhar com mandatos. Mandatos federais ou estaduais, bom, deputado, senador, o que vai acontecer? O servidor federal que foi eleito, por exemplo, o deputado federal, o que vai acontecer? Ele vai ser afastado do órgão ou entidade dele e vai exercer quem? O mandato. Perfeito? A legislação não dá opção de escolha remuneratória. Ele vai receber a grana de quem? Do mandato. Perfeito? Então, qualquer mandato, desde que não seja de prefeito ou vereador de mandatos municipais, ele vai ter um tratamento. Então, qual será o tratamento? Ele é afastado do órgão ou entidade e vai exercer o mandato. Certo? Exercendo o mandato, ele ganha a grana do mandato. Perfeito? Então, qualquer, no caso, mandato ele tiver que ele seja eleito, que não seja vereador ou prefeito, o tratamento é esse. Vamos lá para o prefeito. Nosso colega servidor foi eleito prefeito de um município qualquer. Bom, se ele foi eleito prefeito, o que vai acontecer? Ele vai ser afastado do cargo, certo? Ele é afastado do cargo para exercer quem? O mandato de prefeito. Mas ele poderá o quê? Escolher por onde ele quer receber. Certo? Ele pode receber, né? Como servidor, a remuneração do cargo efetivo dele, ou então o subsídio de prefeito. Perfeito? Então, o prefeito, né? Ele pode o quê, gente? Ele é afastado, mas ele escolhe por onde ele quer receber. Vamos para o vereador. Então, nosso colega, servidor público federal, foi eleito vereador de um município. Bom? Então, se ele for eleito vereador de um município, ele vai ter um tratamento diferenciado. Pode acontecer do município ser pequeno e a atividade legislativa na Câmara Municipal foi muito pequena. Aí, o que acontece? A Câmara não vai se reunir todo dia de segunda a sexta, às nove da manhã até às dezoito. Bom? Então, às vezes, quando o município é muito pequeno, a atividade legislativa é pequena, o constituinte sabe a mente. O que é a previsão que ele vai fazer? Que ele vai poder ficar com as duas. Ele pode ser servidor e vereador ao mesmo tempo, recebendo pelos dois. Tá? Recebendo as vantagens do cargo e a remuneração do mandato eletivo. Ou seja, ele vai receber a remuneração aqui e o subsídio de vereador. Isso é se houver compatibilidade horários. Caso não exista compatibilidade horários, esse vereador terá o tratamento igual ao do prefeito. Ele vai ser afastado do cargo efetivo e vai exercer quem? O mandato de vereador, podendo escolher por onde ele quer receber igual ao prefeito. Ou ele recebe a remuneração do cargo efetivo ou o subsídio de vereador. Perfeito? Então, afastamento do 94. Certo? Mandatos federais, um tratamento. Estaduais, o mandato federal, estaduais, um tratamento. Mandato municipal de prefeito, um tratamento. E o vereador, outro tratamento. Ok? É interessante ressaltar que o artigo 102, ele recebe o tempo do mandato eletivo. Então, enquanto o servidor está exercendo o mandato eletivo, aquele tempo conta como efetivo exercício no serviço público federal. Salvo a promoção por merecimento. Então, ele não está perdendo nada em termos de contagem de tempo. Enquanto ele estiver exercendo o mandato, nós vamos aproveitar o tempo do mandato no serviço público federal. Salvo o quê? A promoção por merecimento. Perfeito? Artigo 94, afastamento para o mandato eletivo. Vamos agora. Artigo 95, na sequência. Afastamento para estudo ou missão no exterior. Certo? Então, artigo 95, afastamento para estudo ou missão no exterior. Então, a administração permite que o servidor, tem estágio probatório, pode, né? O estágio probatório pode tirar o 94, eu nem falei isso, né? Por quê? Ela tem uma certa lógica. Porque se o servidor pode tirar a licença para atividade política, ele também pode ser afastado do mandato eletivo, isso é uma incoerência. Perfeito? E também, o artigo 20, parágrafo 4, permite o afastamento do 95. Então, o estágio probatório pode tirar o afastamento do 94, também pode tirar o afastamento do 95, que é estudo ou missão no exterior. Bom, então, o que seria estudo ou missão no exterior? Aí, cabe a administração, de acordo com a conveniência e oportunidade, ela afastar o servidor para o exterior. Então, ela vai afastar para estudo ou missão no exterior. Esse afastamento é com remuneração, ele pode ficar até 4 anos afastado, nesse estudo ou missão no exterior. Bom, e o tempo lá vai contar como efetivo o exercício no serviço público federal. Bom, é um dos afastamentos, assim que eu acho, um dos mais show, seria quem? O artigo 95. Bom, ele vai o quê? Para estudo ou missão no exterior. Bom, então, esse estudo ou missão no exterior, ele é remunerado, vamos lá, até 4 anos e conta como efetivo o exercício. Então, o servidor, ele foi fazer esse afastamento, ficou, vamos supor, né? Dois anos lá na Europa e volta para o Brasil. Quando ele volta para o Brasil, seria justo ele chegar aqui e pedir exoneração? Acredito que não, porque foi feito investimento, não é isso? Em termos de estudo dele lá no exterior. Então, o que a legislação diz, sabe a mente? Se ele ficou dois anos no exterior, ele é obrigado a ficar dois anos no cargo na volta. Ah, mas eu quero sair antes, eu quero pedir exoneração. Então, tem que indenizar, ok? Então, ele vai para o exterior, ele vai remunerado, conta para tudo, mas quando ele volta, ele se obriga a ficar o quê, gente? O mesmo tempo no cargo na volta. Bom, ah, eu quero sair antes. Então, vai ter que indenizar. Perfeito? Artigo 90 e 5. Vamos lá. Artigo 96. Afastamento para servir em organismo internacional que o Brasil participe ou coopere. Então, esse afastamento para servir em organismo internacional, um exemplo, seria a ONU. O servidor pode ser afastado para a ONU? Pode. Não é isso? A legislação tem essa previsão, dá esse autorizativo para que se possa afastar esse servidor para, por exemplo, no caso, uma questão, exemplo, a ONU. Então, ele vai para a ONU, vai afastado para o organismo internacional que o Brasil participe ou coopere. Esse afastamento é sem remuneração. Ele é por prazo indeterminado, mas conta como efetivo exercício. Então, se ele conta como efetivo exercício, certo? Ele contará mesmo, mas desde que ele o quê? Contribua. Perfeito? Então, vimos o que é a licença, o afastamento para o artigo o quê? Noventa e seis. Beleza? Finalizando os afastamentos, vamos para o afastamento do artigo 96A, que é para estudo, perdão, é afastamento para a pós-graduação estrito senso no Brasil. Então, o 96A, ele traz o afastamento para a pós-graduação estrito senso no Brasil. Aí, se for no exterior? Se for no exterior, aí sim, ele vai pelo artigo 95, perfeito? Mas, sendo no Brasil, o estrito senso seria quem? Mestrado, pós-doutorado e doutorado. Então, o artigo 96A, ele dá essa autorização para que se possa fazer um após, no caso, estrito senso no Brasil. Mas, desde que ele não tenha, ele será afastado, desde que ele não tenha condições de compatibilizar horários, certo? Se tiver como compatibilizar, dar um horário especial, aí ele poderia fazer sem ser afastado. Se porventura, é fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado em outro ente federativo, não tendo condições de ele exercer as atribuições do cargo efetivo dele com o estudo, com a pós-graduação estrito, aí nós vamos o quê? Afastado, perfeito? Ele será afastado com remuneração, tá? O tempo do afastamento será contado como efetivo exercício, olha que show, né? É remunerado e conta como efetivo exercício, tá? Mas tem um porém, ele vai ter a mesma obrigação de indenizar lá do estudo à missão no exterior, do artigo 95. Ou seja, se ele ficou no mestrado, em outro estado da federação, vamos lá no Rio de Janeiro, ele ficou dois anos estudando lá no Rio de Janeiro, foi para o mestrado, certo? Ele fica, no caso, obrigado a ficar também dois anos o quê? No cargo na volta, igual o estudo à missão no exterior, entenderam? Ah, eu quero sair antes, ele tem que indenizar. Também foi feito um investimento, né? Em termos de pós-graduação estrito senso e a administração, ela quer aproveitar aquele conhecimento que ele teve dentro do serviço público, já que houve investimento, perfeito? Então, estudo à missão no exterior, perdão, afastamento para pós-graduação estrito senso no Brasil, ela é o quê? Porque, com remuneração, conta como efetivo exercício, ele tem a mesma obrigação de indenizar do estudo à missão no exterior. Bom, agora também tem um porém. Se, porventura, ele foi fazer o mestrado fora, o doutorado após o doutorado, e ele não conseguiu o título por culpa própria, ele também será obrigado a indenizar, perfeito? Ele já sai com essa obrigação de voltar com o título, tá? Se não, ele vai obrigado a indenizar a administração. Bom, existe também, no artigo 96-A, os requisitos temporais, de tempo, para que ele possa sair para a pós-graduação estrito. Então, a legislação diz que, para ele sair para um mestrado, ele tem que ter três anos, cuidado, ele tem que ter três anos de efetivo exercício no órgão ou entidade que ele está. O legislador não falou três anos de efetivo exercício no Serviço Público Federal, ele fala de três anos no órgão ou entidade. Então, se ele está, vamos supor, no Ministério lá da Fazenda, ele tem que ter o quê? Três anos de Ministério da Fazenda, de efetivo exercício. Então, ele estava no Ministério da Previdência Social, Ministério da Cultura, e foi para o Ministério da Fazenda, certo? Ele leva esse tempo aqui como efetivo exercício. Se ele era estável aqui, ele chega estável aqui, perfeito? Chegou estável aqui, ele tinha cinco anos de Ministério e vai chegar já com cinco anos de efetivo exercício no Ministério da Fazenda. Aí vem a pergunta, ele já pode sair para o mestrado assim que ele chegar? Não, por que ele não pode? Porque ele tem que ter três anos de fazenda para poder sair pelo mestrado, pela fazenda, perfeito? Então, ele tendo três anos, então ele tinha cinco, veio para cá, ele havia bons cinco, mas tem que ter quantos anos? Três de fazenda. Então, ele tendo três no mínimo, aí sim, ele pode o quê? Ser afastado para a pós-graduação do Instituto Senso no Brasil. Bom, e também não pode ter saído, tirado uma licença por interesse particular, uma capacitação, e não vou ter voltado do mestrado anteriormente nos últimos três anos, perdão, nos últimos dois anos. Então, vamos lá de novo. Então, ele tem que ter três anos de efetivo exercício no órgão ou entidade e não pode ter saído, né? De licença por interesse particular. Capacitação e não ter voltado de um mestrado anteriormente nos últimos dois anos, perfeito? Então, mestrado três, dois, perfeito? Vamos lá para o doutorado. Doutorado, ele exige quatro anos de efetivo exercício no órgão ou entidade e não ter sido afastado nos últimos dois anos para capacitação, interesse particular e não ter sido, no caso, afastado para um mestrado anteriormente nos últimos dois anos. Então, mestrado três, dois, mestrado três, né? No caso, três, dois, doutorado quatro, dois, perfeito? Pós-doutorado. Então, ele voltou doutor, quer ser por pós-doutorado. O que a legislação exige? Que ele tem que ter quatro anos de efetivo exercício no órgão ou entidade, perfeito? Tá, aí ele tendo quatro anos de efetivo no órgão, os quatro anos ele já vai ter, não é isso? Porque ele já veio de um doutorado, o efetivo exercício está tranquilo. Então, o que vai acontecer? Ele também não pode ter saído de licença por interesse particular e não ter sido afastado por um doutorado anteriormente nos últimos quatro anos. Então, ele voltou doutor, certo? Tem que puxar quantos anos como doutor para ser afastado pós-doutorado? Quatro anos, certo? E repare, o legislador não falou quem? Da licença para capacitação. Ele só exige o quê? Ele exige quatro anos de efetivo exercício e não ter saído de interesse particular e não ter sido afastado anteriormente nos últimos quatro anos. Então, vamos lá, mestrado, três, dois, não é isso? Três, dois, doutorado, quatro, dois e pós-doutorado, quatro, quatro. Perfeito? Então, trabalhamos quem? Os principais afastamentos. Parece que tem uma pergunta aí para a gente. Vamos ver lá qual é a pergunta que o nosso colega tem para nós tentarmos, no caso, resolver a dúvida dele. Vamos lá. O afastamento do artigo 94 também tem previsão constitucional expressa? Olha só, o afastamento do artigo 94 para atividade política, ele também tem previsão no texto constitucional, sim. Ele está previsto no artigo 38, inciso 1º, 2º e 3º. Então, o legislador da 8.112, o que ele faz? Ele copia o texto constitucional, ipsilíteres, não é isso? E bota na 8.112. Perfeito, não é? O 94 é cópia do texto constitucional, o artigo 38, inciso 1º, 2º e 3º da Constituição. Então, hoje, trabalhamos institutos importantes de alguns direitos. Trabalhamos as concessões, trabalhamos as licenças e também os afastamentos. Bom, então, vimos a licença, as licenças que o estágio probatório pode, as licenças que eles não podem, as licenças que são remuneradas ou não, perfeito? Vimos os afastamentos, ok? Então, estamos aí, no caso, para finalizar a nossa terceira aula. Bom, e na nossa próxima quarta aula, na nossa próxima aula, quarta aula, nós vamos trabalhar, vamos entrar na parte disciplinar. Vamos trabalhar o regime disciplinar, vamos começar com as responsabilidades e também, já dá início, não sei se vou conseguir terminar todas as penalidades na quarta aula. Mas na quinta, nós temos que finalizar tudo, perfeito? Então, eu aguardo você para a próxima aula da gente, não é isso? Então, vamos trabalhar a parte disciplinar, a parte de regime e trabalhar responsabilidades e começar as penalidades. Eu aguardo você, e antes de mais nada, obrigado pela sua atenção. Eu aguardo você para a nossa quarta aula amanhã. Então, até amanhã. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então, mande um e-mail para a gente, é saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet, viu? É só acessar o site, tvjustiça.just.br. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri